Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e hoje é dia de coisa boa de novo, dessa vez com sua loja e nova cápsula do Prime Gaming. No vídeo de hoje tenho algumas dicas antes de abrir a sua loja e a cápsula do Prime, mais algumas informações adicionais. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Inscritos aqui do canal ganham mais sorte no LoL, como vocês podem ver pelo Guyard, que ele ganhou o Ezreal Hearth Steel. Maravilha? Então se inscreve no canal e boa sorte para todo mundo. É o seguinte, a nova loja de Essências Azuis chegou ontem e até que bugou pouco, perto do que foram outros lançamentos. Por outro lado, alguns inscritos ficaram com dúvidas, então vou rapidinho tirar as dúvidas principais. Para comprar o ícone misterioso é só você acessar loja, depois empório, todos e ícone misterioso bem aqui, aí você compra ele. Para comprar o ícone Tib, você vai em loja, empório e depois em espórios. Aí você escolhe a caixa do ícone mini misterioso e procura o que você quer efetivamente e tenta a sorte. De vez em quando a lista está incompleta, por isso é bom você clicar em ver chances de espórios e aí ele mostra uma mais atualizada. Maravilha? Quando a loja de Essências Azuis vai sumir do League of Legends, no dia 27 de dezembro, está escrito bem aqui, informação oficial da Riot. Sobre a sua loja, ela será liberada no dia 14 de dezembro, hoje mesmo. Quando eu fiz a abertura no PBE, não veio skin lendária, então provavelmente essa sua loja chegará só com skins épocas ou de tiers inferiores. Três meses atrás o inscrito Arthur me falou o seguinte, Newton, você já viu uma dica que diz para você pesquisar na loja várias vezes a skin que você quer ganhar? Nessa última sua loja eu testei e consegui pegar o Ezreal Academia de Batalha, porém esse é só um dos meus memes e pode ter sido só o acaso. Não sei se isso funciona, de qualquer forma não custa nada tentar, vai na loja, fica tentando, fingindo que você vai comprar a skin e pesquisando ela, para quem sabe aparecer na sua loja, vai que essa dica do Arthur funciona. A sua loja deve ficar disponível para compra até dia 11 de janeiro às duas horas da tarde. É o que estava escrito justamente lá no PBE do League of Legends. Baseado nisso, eu imagino que a sua loja deve chegar hoje, no dia 14 de dezembro, às duas horas da tarde. Apesar disso, é importante mencionar que a Riot pode liberar um pouco antes ou um pouco depois da sua loja, então fique de olho. Para quem tiver curiosidade em saber o que aparece na minha conta main que tem todas as skins da loja do League of Legends, na prática eu sempre bugo ela e aparece essa mensagem. Parabéns, você conseguiu, você quebrou o desconto bot e por isso não tem nenhuma skin que você possa pegar em desconto. Dica do Prime Game, não se esqueça de resgatar a pequena lenda rara do espírito explorador. Ela ficará disponível até o dia 4 de janeiro, uma pequena lenda muito bonitinha. As novas skins Dracomant para Vayne, Fiora, Kassadin e Rakan vão chegar no dia 10 de janeiro de 2024. Dica, se você tem interesse em alguma dessas skins épocas, você pode deixar para abrir a cápsula no dia 10 de janeiro e tentar a sorte conseguir uma delas grátis nessa cápsula do Prime Game, já que na cápsula do Prime só vem skins de tier épico. No site da Amazon está dando a entender que a nova cápsula vai chegar só daqui a 7 dias, mas não é bem assim. A informação correta é que a cápsula do Prime Game será liberada hoje, dia 14 de dezembro. O horário de liberação da nova cápsula do Prime deve ser hoje às 3 horas da tarde, tarde, pois foi quando o prêmio bônus do Prime chegou recentemente. Entretanto, a promoção semanal chegou às 2 horas da tarde do dia 11 de dezembro, uma hora antes do normal, por isso pode ser que a Riot libere a cápsula do Prime Game uma hora antes, no horário de 2 horas da tarde. Por isso fique de olho que a cápsula pode chegar a 2 horas ou 3 horas da tarde. Como eu não tenho interesse em nenhuma daquelas skins Dracomante e eu queria mostrar uma coisa para vocês com relação à cápsula, vou aproveitar e já vou abrir logo a minha cápsula do Prime Game bem aqui. Vamos ver o que vem. Bora lá. Eu consegui um vídeo de série 1 dos Eternos, campeão permanente aleatório, bacana, Malphite série 1, Trash, Sion, Mordekaiser, Echo, 350 RP, 200 Essências Laranjas, Sentinela Fênix, muito bonita a sentinela, ganhei a nova skin do Blitzcrank de mel, muito bonitinho. Já deixa um comentário para eu ficar sabendo qual skin você conseguiu tanto na sua loja como na cápsula do Prime Game e um bônus de XP para 30 dias, muito maneiro. E o que eu queria mostrar para vocês é que como eu guardei o meu campeão permanente aleatório, eu vou abrir um deles e adivinha só quem eu vou conseguir de grátis 0800, o Huawei, o mais novo campeão do League of Legends. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você deu sorte. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!